Então, a estrutura do coach promovido aqui pela Slack eu achei fenomenal. De início eu fiquei um pouco com dúvidas, pesquisei bastante antes de vir, mas quando vim, vi uma equipe muito preparada, desde o telemarketing, desde o atendimento inicial que eles me fizeram, isso já tinha me ganhado também. E quando eu cheguei aqui, aí foi comprovando o que eu já tinha visto pelo telefone, o que eu já tinha conversado pelo telefone, então achei fantástico. A metodologia da Slack eu achei muito interessante, porque o Sullivan consegue conduzir o processo de coach de uma forma muito natural e pura, então não mistura outras metodologias, ele vai muito para o lado de coach, o que é e o que não é coach, então isso também acabou sendo primordial para mim, porque eu vi que o que realmente é coach, o que realmente eu vou usar como um processo de coach. A Slack foi fantástica, porque como eu disse, desde o primeiro atendimento que eles me fizeram, sempre me trataram super bem, preocupando comigo, até como eu vim de fora, de outra cidade, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eles se preocuparam se eu tinha chegado bem, se eu já sabia onde iria ser o evento, então todo esse processo, todo esse cuidado que eles tiveram comigo, eu achei fantástico isso. O treinador Sullivan, ele é uma pessoa muito fantástica, dominadora de um conhecimento incrível, então ele conseguiu passar isso, está conseguindo passar isso para a gente de forma muito natural e fácil de aprender, não é? Não é uma coisa de outro mundo, assim, puxa, o que é coach e tal? Ele consegue pegar uma coisa, um fator que seria complicado de entender, esmiuçar para ficar mais interessante o aprendizado, então isso para mim é fantástico nele também. Eu estou me formando agora, né? Todo o apoio que eles estão tendo comigo também está sendo fantástico, eu deixei já de receber, tive um probleminha com o meu e-mail pessoal mesmo, e eles conseguiram resolver isso para mim, uma coisa que nem seria deles, que seria responsabilidade minha, e eles conseguiram resolver, então assim, eu vejo o apoio da Slack como se fosse a estrutura para que todo o processo aqui dentro de sala funcionasse, não é? Porque eles estão se preocupando como é que está essa estrutura, né? Você está recebendo os materiais, você está gostando, como é que está sendo o feedback, então todo esse apoio também está sendo fantástico. Olha, o que eu levo de mais valioso foi a primeira coisa, a mudança no meu perfil, né? A mudança em mim mesmo. Então o processo de coaching para mim está funcionando muito interessante por conta disso. Primeiro, eu já mudei muito aqui dentro de sala do treinamento.